Sei que muitos de vocês se perguntam o que podem fazer para ajudar o Bloco a avançar. A democracia está a ser intoxicada pela política do ódio e da negação. As petrolíferas, os especuladores, os racistas, eles sabem bem quem devem apoiar e estão a crescer em Portugal e na Europa. Nosso caminho é outro. Queremos conquistar mais espaço público para a defesa daquilo que é de todos, da igualdade do planeta. Mas para isso o Bloco precisa de mais recursos para alcançar mais pessoas. E é aqui que tu entras. Há muitas maneiras de contribuir para melhorar o mundo. Com as nossas ideias, com o nosso tempo, mas também com o nosso dinheiro. A subvenção partidária que o Bloco recebe do Estado não é suficiente neste momento para a atividade que temos e fica muito longe do que é pago à extrema direita. Para o Bloco chegar mais longe, só podemos contar com o apoio de pessoas como tu. E é por isso que te peço, pessoalmente, que vás a doar.bloco.org. Estamos em plena campanha europeia. Logo a seguir realizaremos um acampamento de jovens, depois do Fórum Socialismo e tudo isto enquanto continuamos a mobilizar pela Palestina, a participar em todas as lutas pela justiça. O teu apoio é, por isso, indispensável. Qualquer que seja o teu contributo, ele vem e vale o teu compromisso. Contamos contigo. doar.bloco.org. Obrigada.